Olá pessoal, tudo bem? Saca só que vem a seguir Tchau, tchau 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 Então, essa música ali é o primeiro arranjo do nosso curso Arranjo de chord melody para violão em guitarra É o primeiro de todos os arranjos Feito somente com tríades Propositalmente, somente com a melodia e três vozes Que a ideia é você estudar a fundo a questão das tríades A condução das vozes, as opções de harmonização Isso que eu toquei é uma das opções de harmonização Tem um monte de outro jeito de tocar o mesmo arranjo Eu fiz o mais simples que tinha Misturando tríades fechadas com tríades abertas A maioria ali é tríades fechadas Tem umas pouquinhas de tríades abertas E cada acorde que eu toquei teria várias opções para harmonizar Principalmente quando a nota não é da tríade Então, estou anunciando aqui que já estão abertas as inscrições Para o novo curso que eu vou dar Que chama Arranjos e chord melody para violão em guitarra Módulo 1 O módulo 1 trabalha com tríades, três vozes E dá uma explorada legal na questão de condução de vozes e aberturas Para você enxergar o braço e começar a ter uma visão polifônica Uma visão bem polifônica, unísono Todas as absorções que tem para você harmonizar uma determinada nota Depois você acaba memorizando Que nem pianista que memoriza Quando a nona está na ponta Eu faço isto, isto e aquilo Quando a sexta está na ponta Tenho este, este e aquele recurso Tem acordos que você vai achar nove opções para harmonizar Somente lidando com tríade Tríade aberta e fechada E abertura 1 Que se eu mandar abertura 2 e 3 Aí, pelo amor de Deus, não acaba nunca Então, fica ligado aí Dia 27, segunda-feira, começa o curso Arranjos e chord melody para violão em guitarra Toda segunda-feira São uma carga horária de 12 horas Seis segunda-feiras com aula de 2 horas A partir do dia 27 de junho Falta pouquinho Vagas limitadas porque o curso é presencial online, né? Aula ao vivo via Zoom E o Zoom, vocês sabem que tem um limite, né? Então, não tem vaga para todo mundo, né? Tem que correr para se inscrever Vai ter material didático da pesada Está super sistematizado, organizado Vocês sabem que eu, modéstia à parte Meu material didático é top Sempre Super organizado Cada aula tem uma pastinha Com tudo que rolou A lição que vai ter A semana que vem Vai ter um grupo de Telegram Onde eu vou pedir para a moçada tocar o arranjo Por exemplo, esse arranjo de All of Me ali Que é o primeiro de todos Você vai ter que tocar Fazer você fazer E mostrar para mim no grupo de Telegram Aí eu vou lá e corrijo Não, faz assim Faz a sala Ficou bom Ficou bom para caramba Ficou ruim Está um desastre, seu idiota Brincadeira Então, vai ter um grupo de Telegram Onde vai ter perguntas e respostas Pode falar comigo direto Eu vou mandar material extra Vocês vão mandar o vídeo para eu corrigir Etc, etc, né? E vai ter o material didático Todo fim de aula Vai ter uma pastinha Aula 1, aula 2 São 6 aulas de 2 horas cada um 12 horas de carga horária Tá bom? Isso aí é o módulo 1 Depois vai vir o módulo 3 Que aí sim vai dar uma detonada mais legal Com 4 vozes O negócio vai expandir Mas se você fizer o módulo 1 O módulo 2 vai ser muito mais fácil Muito mais fácil Pensa bem No violão é mais fácil tocar 4 notas que tocar 3 Se você tocar 3 Tem muito mais lugares para fazer Do que 4 4 você diminui o número de cordas possível Além do mais No violão Tétrades A maioria só dá para tocar aberto Fechados é muito difícil Já tríades e contrários Tríades dá para fazer Fechados e abertas na boa E abertas tem um monte de desenho Se você explorar bem o assunto tríades Teu vocabulário harmônico Cresce pra caramba O número de acordes que você consegue fazer E a tua visão musical Porque eu sempre falo Que eu tento fazer Que o aluno pense como músico E não como violonista Porque violão e guitarra São instrumentos que meio que te emburrece Te deixa muito dependente de shape Você não vê nota Vê shapes Vê caminhos De coreba De onde é que aperta Sabe Pentatônica Pentatônica O cara aprende Onde é que aperta Não o que deve apertar E por que Tá bom Ó Corre ali no link Procura pra cima Pra baixo Em algum lugar Tem um link Do acervo digital Do violão brasileiro Meu novo curso Arranjos E chord melody Pra violão e guitarra Isso que eu mostrei ali É uma Só uma amostra Do primeiro arranjo Que vai ter Arranjo Tenha também Uns anteriores Mais simples Esse aí é o primeiro arranjo Já pra valer Com três vozes Harmonizando cada nota Tá tudo prontinho Lá no material didático Tá bom Grande abraço aí Tchau